Olá, Nutri! Meu nome é Gabriela e hoje irei ensinar como criar um local de consulta no Nutrium. O primeiro passo é aceder o seu perfil. Para isso, deve clicar no seu nome localizado no canto superior direito e escolher a opção o seu perfil. Na etapa locais de consulta, você deverá clicar no mais para criar um novo local, acrescentar o nome e número de telefone. Poderá ainda associar ou não um endereço para consulta. Se for um local de consultas online, poderá selecionar a opção não associar endereço. Para finalizar, deve clicar em adicionar e o seu local de consulta já está disponível. Se você continuar com qualquer dúvida após esse vídeo, estarei à disposição para ajudá-la no suporte. Até logo!